Música Olá, uma boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Brasil conquistou hoje mais uma medalha. Desta vez foi na prova feminina da Maratona Aquática. Poliana Okimoto terminou em quarto lugar, mas a competidora francesa que ficou na frente da brasileira foi eliminada e com isso Okimoto levou a medalha de bronze. O presidente em exercício, Michel Temer, parabenizou a Poliana Okimoto pelo Twitter. Vamos ver o que ele falou na rede social. Ele disse que o Brasil fica feliz por mais uma conquista nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E olha, algumas partidas do futebol olímpico, inclusive do Brasil, foram disputadas na capital federal. Durante a festa em Brasília foram registradas poucas ocorrências. Durante os seis dias de jogos aqui em Brasília foram registradas 171 ocorrências, sendo 77 extravios, 21 furtos, 15 acidentes de trânsito e 3 de tráfico de drogas. Sete cambistas foram presos e liberados na sequência. Dentro do Mané Garrincha foram registrados pouquíssimos incidentes. O mais grave deles foi a invasão do campo por um torcedor durante a partida entre Brasil e Iraque. A BIM trabalha de forma muito integrada com a Secretaria de Segurança Pública aqui no DF e também nos outros estados. Então, quando chegamos no momento de um grande evento como esse, nós damos continuidade a esse tipo de parceria em trabalhos específicos que redundam no aumento de segurança da sociedade durante o evento. Então, tudo o que nós planejamos foi executado de forma muito bem feita e temos orgulho de dizer que informamos tudo o que deveria ser informado. Não houve nenhum detalhe que escapou aos nossos olhos nessa Olimpíada, semelhante ao que aconteceu na Copa do Mundo. O esquema de segurança para a Olimpíada do Rio de Janeiro é a maior operação já feita no Brasil. Mais de 20 instituições estão trabalhando juntas, incluindo segurança pública, forças armadas e defesa civil. É também a maior operação de cooperação policial internacional do mundo. 55 países participam com 250 policiais. De Brasília, Gabriela Noronha. E a Receita Federal paga hoje as restituições do terceiro lote do Imposto de Renda e também de lotes anteriores, de 2008 a 2015. Quase 2 milhões de contribuintes vão receber um total de 2 bilhões e meio de reais. Para saber os detalhes, basta acessar receita.fazenda.gov. E o governo brasileiro divulgou um comunicado afirmando que a Venezuela não vai assumir a presidência do Mercosul por não cumprir compromissos assumidos quando aderiu ao bloco comercial. Vamos saber os detalhes sobre essa informação com o repórter Paulo La Sálvia, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Leandro. A meta é chegar até o fim deste mês com uma definição sobre a presidência do Mercosul. No dia 29 está prevista mais uma reunião na sede do bloco em Montevideo, no Uruguai. Até lá, os chanceleres dos países fundadores do bloco vão intensificar as conversas. O Itamaraty lembra que a Venezuela não cumpriu normas relativas à economia, direitos humanos e à livre circulação de pessoas dentro do bloco. Normas previstas no tratado e no protocolo de adesão do país ao Mercosul. A presidência do Mercosul é rotativa e muda a cada seis meses, pelas regras do bloco, pela ordem. A alfabética deveria ser exercida neste semestre pela Venezuela, já que no primeiro semestre de 2016 foi exercida pelo Uruguai. Já em relação às matérias publicadas na imprensa internacional sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, um editorial publicado nesta segunda-feira pelo New York Times difere um pouco das matérias críticas também veiculadas pelo jornal nos últimos dias. O colunista Robert Cohen diz que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram bem-sucedidos, principalmente na abertura, que encantou o mundo, e também no exemplo da judoca Rafaela Silva, que ganhou ouro na competição, apesar de uma trajetória de superação, já que ela vem de uma classe social humilde, pobre no país. E que também é inegável as transformações, porque o Brasil passou nesses últimos 30 anos. como, por exemplo, o controle da inflação, apesar dos desafios que ainda permanecem, como, por exemplo, a superação da pobreza e da desigualdade social. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas informações. Bom trabalho. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E aí E aí E aí